Vou mostrar a emenda aqui do lado de dentro, olha, dá nem pra ver, aqui é a água. Olha, dá nem pra ver, bem pertinho. Agora vou filmar do outro lado, do lado de fora, na hora que eu coloco as cavilhas aqui, aí eu vou estar lixadinho aqui, porque aí acaba de ficar certinho, mas aí, é uma emenda, o melhor jeito de emenda fazer assim, de pilar, madeira que é resistente, é esse jeito aí, não abre de jeito nenhum, isso aí, emenda 90 graus, na vertical.